Oi, meu nome é Rafa e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou tentar reproduzir a maquiagem que a Kylie fez pra Vogue. Bom, aqui no caso é essa daqui, que é a Kylie Jenner's Classic Kylie Glam. Então vai ser essa maquiagem que eu vou tentar reproduzir, não o antigo tutorial. Eu já tenho dois vídeos relacionados a isso, onde o primeiro vídeo que eu fiz relacionado eu fiz com a maquiagem da Alessia Demi, Alessia Demi, não sei se esse é o nome dela, não sei falar certo. E o segundo que eu fiz foi da Ariana Grande e hoje a gente vai fazer da Kylie Jenner. Então vamos lá. Vou começar colocando as minhas presilhas, eu só não sei onde elas estão, mas eu vou tentar achar aqui as minhas queridas presilhas que eu sempre uso em todos os vídeos. Ui, uma. Pronto. Esse tutorial é o que ela usa o hidratante e a base juntas. Eu não tenho nenhum hidratante. Por quê? Porque meio que hidratante acaba com a minha pele. Tipo, qualquer hidratante que eu use, ou a minha pele vai ficar muito oleosa, ou vai começar a aparecer muita espinha na minha cara. Então eu meio que tô evitando assim por um tempo até a minha pele melhorar, porque ela ainda não tá 100%, ela tá tipo 80%. Então eu vou tentar testar com o protetor solar, porque ele tem uma ação hidratante e eu acho que dá a mesma coisa. Pode ser. Vamos tentar. Vai. Eu vou testar com o protetor solar. Então calma. Eu vou aplicar isso aqui. Ela pega a base e aplica. Eu não... Posso confessar pra vocês que isso é novo. Eu já vi protetor com cor, né? Daqui basicamente vai ser um protetor com cor, só que com base. Eu já tô com protetor na cala, só vai ser mais protetor. Então eu vou espalhar. Ó. E vou passar. De uma certa forma, essa técnica é muito boa. E aí ela... Aplica... Bom, eu, assim, eu gostei, porque eu achei bem prático, assim, você já aplica dois em um, né? Só que basicamente o que eu fiz foi passar um protetor com cor, só que diferente. No vídeo, ela fala que deixa um aspecto muito mais natural e isso realmente eu tenho que concordar, porque realmente parece que é uma pele natural. Tipo, eu não sinto que eu tô com base. Tipo, porque quando eu tô com base, eu sinto que eu tô com base. Só que eu não sinto que eu tô... Não aparece no espelho que eu tô com base. E realmente, eu achei isso uma coisa inovadora. E talvez eu leve pra minha vida. Ela usa... Eu acho que provavelmente ela usa um corretivo da marca dela. Então, eu vou tá usando o meu da Tracta. Então, vamos lá. Vou colocar... Ela coloca um pingo aqui. Ela coloca pra cá, pra cima. Aqui, pra cima. Ela coloca aqui no nariz. E aqui, gente. Ela faz um pinguinho aqui, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui e um pinguinho aqui. E ela espalha com o dedo. Isso, assim, normal. Eu também até prefiro passar com o dedo do que com a esponjinha. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelos olhos. Agora ela vai pra parte do contorno. Só que essa parte a gente vai pular. E aí, a gente vai pra parte do blush. Gente, ela usa... Dois tipos de blush. Ela usa um... Uma cor pêssego. Ela mostra no vídeo o que ela chama de cor pêssego. Só que, na minha opinião, não é uma cor tão pêssego assim. E ela usa mais rosado. Tipo, dois tons rosados. Então, eu vou usar os dois rosados que eu tenho. Então, eu vou estar usando esses dois aqui, ó. Que se parecem muito rosa. Não sei, mas... Eu vou usar eles. E aí, ela passa. Ela dá um pequeno sorriso e passa nas bochechas. Ela vem e passa na boca também. Então, o dela é cremoso. Mas eu vou estar usando esse em pó. E vou passar um pouco na boca. Vai ficar melhor. Eu vou usar esse pó aqui translúcido. Porque ela usa um pó. Então, agora, pelo que a gente viu no vídeo, ela usa um pouco aqui. E um pouco aqui. Ela usa um pó. Só que ela não fala se é um pó outro translúcido que ela usa. Ou se ela usa algum com cor. Então, eu vou estar usando esse daqui pra passar na região do rosto. Ela usa um pincel. Mas... Meus pincéis ainda não chegaram. Então, eu vou estar usando uma esponjinha. Gente, eu realmente estou apaixonada por essa ideia de passar a base com protetor, com creme. Porque realmente fica um aspecto de natural. Ela usa uma sombra. Eu vou usar essa daqui, que é a mais parecida que eu tenho com o que ela usa. Primeiro, ela começa aqui passando. Eu nem sei se eu ia pegar na câmera. Vou pegar esse tom aqui. Calma. Ah, eu vou pegar a coisa daqui, que ele está acabando. Mas ele pega ainda. Ela vem com o pincel assim, mais ou menos. De sumar e passa. Eu estarei usando essa daqui de novo. E vou passar. Será que eu nem tenho uma mais clara? Não. Ela vem com o delineado. Então, eu vou usar esse daqui da Ruby Rose. E ela faz bem pequeno mesmo. Tipo, bem discreto. Então, vamos... Ela usa um lápis. Vem de um tom, assim, tipo, dessa cor dourada. Eu não sei explicar. Ela usa um lápis meio nude, meio assim. E o mais parecido que eu tenho é esse daqui. Então, é esse que eu vou utilizar. Então, pera. Aí, ela vem com aquela caneta que tem um pincelzinho assim. Só que eu tenho esse daqui. E é esse que eu vou utilizar hoje. Então, pera. Ela vem com um pouco de corretivo e passa perto aqui do delineado. Pra corrigir as borradas. Palha com o próprio pincel, mas eu vou espalhar com a esponjinha. Que eu acho melhor. Eu acho que consigo ter mais um aniseio com uma esponjinha. Ela usa um aluminador com fundo branco. E... Pera, eu tenho um aniseio com fundo branco? Eu não lembro. Eu acho que não. Não, provavelmente não. Mas, então, eu vou usar esse daqui, que é o que eu sempre uso quando eu não tenho ou tento improvisar algo. Agora, ela vem com a máscara de cílios. Eu vou usar esse daqui. E, assim, o cílio dela tá muito pra cima. Não sei se ela usou o Curvex, se ela... É... Se ela usou o Curvex ou não, mas tá muito pra cima. Então, eu decidi que eu vou usar o Curvex. Ah, então eu pego aqui. E vou passar a máscara. Vou trazer a máscara da Vizela, que é o que eu mais uso... Quer dizer, menos uso, no caso. E ela joga um pouco pro lado, depois ela vem coisando os cílios. Eu não entendi essa técnica, mas beleza. Tá. Depois, por último, ela pega um blush e retoca. Esse rosinha mesmo. E deu uns minutos certinho pro meu tablet acabar a bateria. Amém. Então foi essa a maquiagem da Kylie Jenner. Eu sinto que é uma maquiagem que eu faço todos os dias. Só muda a diferença do batom. O iluminador e... Bom. Enfim, porque não muda muita coisa. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito inovador essa parte de usar... Eu, no caso, eu usei protetor, mas ela usou creme de rosto. Achei inovador. Curti muito essa ideia de passar. Eu acho que eu vou levar isso pra minha vida porque, cara, dá muito uma ideia de natural. E é o que eu sempre procuro nas bases que fiquem com aspecto natural. E agora vendo com protetor solar ficou bastante assim com aspecto natural. Eu gostei bastante. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Vai lá nas minhas redes sociais, tanto no meu Instagram como no meu TikTok. E, bom, foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.